Então, gente, mais uma dica para vocês, como ativar a verificação em duas etapas. Nessa época de segurança digital, é muito importante a gente estar atento à nossa segurança, segurança dos nossos dados. Então, é muito fácil. Eu clico no Mosaico ou no Google Apps e eu vou nessa conta, geralmente está com a sua foto, ou está com a letra inicial do seu nome. Agora, eu vou nas configurações de conta. Eu tenho várias coisas boas das configurações da minha conta do Google for Education e é sempre interessante dar uma olhada para verificar se as configurações estão de acordo com o que eu acho legal. No setor segurança, vamos lá na segurança, que tem mais áudio, você pode navegar depois. No setor segurança, é só descer um pouquinho que eu tenho uma senha que pode ser alterada e a verificação em duas etapas. Eu clico aqui, ela me explica o que é adicionar uma nova camada extra de segurança e me ensina aqui a colocar a verificação em duas etapas. Se você quiser, é só vir aqui e adicionar mais esse serviço para a sua segurança digital. Ok, gente? Muito obrigado e até mais uma.